A CIDADE NO BRASIL Diga que você já me esqueceu E se machucando com um jeitinho Diga que o meu prato é bobadia Mas não se esqueça Que você foi meu dia Diga que já não me quer Diga que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada Meu beijo ser Diga que já não me quer Diga que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada Meu beijo ser Eu mostro a boca molhada 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 E ainda não me quer Eu mostro a boca molhada Eu mostro a boca molhada Diga que eu mostro a boca molhada Obrigado.